...de cozinhas de pedras. Já falei das pedras que são todas reaproveitadas. É um detalhe muito interessante nesse aluno de festas, que é o seguinte, é essa laje. A gente abre um registro de água, ela se enche toda de água em cima, forma um espelho, e o excesso dessa água, ela cai em cascata, formando uma cortina de água que deságua no lago ali da frente. E também tem outra cascata, que sai do muro, cai naqueles três patamares e também deságua no lago. Só que eu já expliquei, né, Paulo? O painel de azulejos, eu já comentei que ele desenhava, mas ele não pintava em azulejo, como aqui ele pintava, ele desenhava, registrava, e quem executava o projeto de painel Burle Marce era uma empresa em São Paulo chamada Geia Cerâmica. E aí a gente encontra desses painéis em Banco Safra, Petrobras, BNDES, em Brasília e em alguns outros jardins públicos e particulares também. Um outro detalhe interessante do Salão de Festas é esse pergolado enorme que o Burle Marce construiu, especialmente para colocar uma trepadeira que é nativa das Filipinas. Não sei se alguém já ouviu falar na flor de jade. Ah, jade. Flor de jade, porque é a cor da flor. A vermelha é mucuna. Azul é lindo. Então, essa aqui é a verdadeira, é a azul. O que acontece é o seguinte, há algum tempo atrás a gente precisou restar a estrutura do pergolado. Por isso a pântala foi totalmente retirada. No momento existem, se eu não me engano, seis mudas plantadas para que ela volte a ocupar o pergolado todo novamente. E aí se vocês quiserem agora tirar foto, beber água, eu vou dar um tempinho de descanso para vocês. Obrigado. Obrigado.